Boa família, começando mais um vídeozão família, no vídeo de hoje eu trouxe aqui grauzinho malado pra vocês Família, antes de começar esse vídeo, mano, eu peço de coração, família, pra vocês estarem se inscrevendo no canal e me dar uma força Quem se inscrever, família, e comentar Start 160 e eu vou estar mandando salve no próximo vídeo Família, olha aqui o que a gente achou aqui, família, é uma cumba É hoje, é hoje, é hoje, tá carregado o ambiente, menino, quanta coisa, meu Jesus Ô meu filho, vamos descarregar, senão eu morro, bora, acunha O sino da igrejinha faz Belém bem blão Deu meia noite, o dano já cantou A gente não, que eu tô sozinho, que eu tô até com medo, Zé, tô sozinho no meio desse mato aqui, credo Tá mó runzão, família E aí, aqui, mano, aqui tem vela vermelha, tem vela preta, tem mais uma vela preta, tem cuscuz, quem quiser comer cuscuz E família, tem essa parada aqui também, que vem cheio de pó, eu abri ali, mano, pra tentar fazer umas bombas aqui Mano, não consegui não, família, mas tá aí Tem até um copo aqui, família, que eu tô querendo levar esse copo aqui embora Que eu tô precisando de copo lá em casa também, não tem mais, Startona tá aqui Bora gravar aquele videozão malade, tentar meter aqui a Zerinho, que eu tô tentando faz tempo, né, família É uma, duas voltas, olha lá ainda, às vezes é uma volta, meia volta, mas vamos ver se hoje sai três voltas, família Então bora lá Ok, ok, houve um equívoco, um equívoco Boa, família, como vocês viram, né, mano, eu quase caí, né, família Vamos tentar mais uma vez, mano, se não der certo, eu vou meter só um raspãozinho de leve, né, família Você tá doido, que susto, hein Mas bora lá, né, família, tem que tentar, mano Mano, né, família, que nem vocês viram aí, mano, eu não consigo ir nada tentando, né, família Consegui meter, eu acho que umas quatro, cinco voltas aí, mais marcha, né, família Vamos trazer aqueles três raspãozão malado aí pra vocês, tentar trazer um pedaço bom e marcha, família Doido, família, que peguei raspando, esse aqui eu raspei até ali, depois fui até lá Você tá doido, bora ver que jeito doido, hein O bagageiro, ele é meio pá, tá ligado, família Olha lá, pra você ver, ó, o jeito que ele é pontudo Já tá raspando aqui já Tá quase furando, família Eu tenho que arrumar um bagulhinho pra colocar aqui, ó Não vai acabar furando Mais marcha, né, família Tamo junto, esse foi mais um vídeo, família Espero que vocês tenham gostado E deixa aquele likezão violento Olha uma cumba lá, família, ó Tchau Tchau Tchau